Finally made real a declaration of independence. The power and influence of this country. The host of the nations of the world. On our own story. Bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional, aqui na SIC Notícias. Em outubro, a China inicia um processo de mudança profunda na direcção do partido e do país, através da 18ª reunião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Vamos ter novos dirigentes e, provavelmente, mais reformas económicas. Macau tem desempenhado um papel importante entre a China e o Ocidente através de Portugal e dos países afro-americanos de expressão lusófona da CPLP. É através desta placa giratória que Pequim chega a grandes mercados, como o da União Europeia, do Brasil e de Angola. E para nos ajudar a perceber como funciona esta plataforma, o Nuno foi até ao Museu de Macau, aqui em Lisboa. Pois é verdade, estamos num dos grandes espaços de Macau em Lisboa, na Rua da Junqueira. Merece ser visitado. É o Centro Científico e Cultural de Macau. Fica num belo palácio. Tem um espólio monumental. É também o Museu de Macau. É o testemunho, no fundo, de 500 anos de relações entre Portugal e a China. E é também o testemunho de 500 anos de uma relação que passou pela língua, pela cultura e que deu origem à comunidade de Macaenses, que no fundo é uma comunidade portuguesa, ilusófona em Macau, nos confins do Oriente, mas continua a manter as suas raízes e continua a manter viva as suas tradições. Bem-vindo ao Sociedade das Nações. Bem-vinda mais uma vez a esta sua casa, que é Lisboa e é o Museu de Macau. Como Macaense, qual é a importância que vê em Macau como ponto de contacto entre os países de língua portuguesa e a China? Eu gostaria de dizer que, não me lembro antes da transição, nós como Macaense tivemos que fazer uma opção. Foi em 1995. Temos várias oportunidades. Uma é integrar nos quadros da República Portuguesa. A segunda é pedir a aposentação antecipada, se tiver 30 anos de serviço. Ou desvinculação, se tiver 15 anos de serviço. E a última é optar por continuar a trabalhar em Macau. Eu sou de uma família com 10 irmãos. E contando com os meus sobrinhos, meus sobrinhos e netos, somos 500 pessoas em Macau. 99,9% nós acabamos por continuar a trabalhar no governo da região administrativa especial de Macau. Após a transição, tive uma certa dúvida e receio da continuidade da língua portuguesa, porque vi que houve uma altura, uma certa tendência a haver alteração. Mas, graças ao apoio da República Popular da China, que resolveu, por proposta do ex-chefe executivo, que é o Edmundo Hong-Halvá, apresentou a proposta ao governo central, no sentido de utilizar Macau como papel de plataforma de ligação entre a China e os sete países de língua portuguesa. E essa proposta foi rapidamente aceita pelo ex-presidente da República Popular da China, que é o Jiang Zemin, e que, a partir de 2003, foi nomeada, em março daquele ano, como coordenadora responsável pela organização do primeiro fórum de cooperação econômica e comercial entre os países de língua portuguesa. Nessa altura realizou-se a primeira conferência ministerial e foi assinado um documento muito importante, que é o Plano de Ação para a Cooperação Económica e Comissão entre os países de língua portuguesa, e que determinou a criação do secretariado permanente em Macau. Ainda me lembro que, nessa altura, quando foi anunciada a assinatura desse Plano de Ação e que todos os países de língua portuguesa, incluindo a República Popular da China, eles reconheceram que Macau poderia, na altura, exercer um papel importante de ligação de relações econômicas e comissais entre a China e os países de língua portuguesa. Eu e os meus irmãos todos ficámos tão contentes... As 500 pessoas da sua família. Os nossos amigos, a maior parte deles oriundos desses sete países de língua portuguesa e que são residentes permanentes em Macau, sentiram que, efetivamente, podiam ter mais importância em Macau. E que, efetivamente, hoje, está, portanto, reconhecido essa continuidade dessa comunidade de Macau, porque a China e os sete países de língua portuguesa reconhecem a nossa importância, a nossa continuidade. Porquê? Porque todos eles têm a sua ligação com esses países e têm estado a ajudar a ligação não só no âmbito cultural, como também na área económica e comercial. Todos eles têm comunidades chinesas, como sabem. Esses países todos têm comunidades chinesas mais ou menos importantes. Angola tem uma comunidade chinesa hoje importante. O Sambique também. Diga uma coisa, acha que a China conhece bem Portugal ou não? Nós temos estado a fazer grande promoção dos produtos portugueses, incluindo Portugal, no interior da China. Cada vez que temos uma atividade ou realização de uma feira ou exposição de produtos, fazemos o possível de convidar também empresários de Portugal para estarem presentes. E também convidamos alguns empresários com sucesso para fazer a sua apresentação do produto ou as oportunidades de investimento de Portugal. Mas eu acho que é preciso fazer mais promoção. Eu sei que há muitos chineses a estudar português nas universidades na China. Há muitos chineses que falam otimamente português. Mas se calhar não vejo tantos portugueses a estudar chinês e a aprenderem chinês. Ou vê? Acho que há mais chineses a aprender português. Também há mais chineses, não é? Em geral. Do que antes. E o porquê? Porque sabe, efetivamente, que nós estamos a fazer essa promoção. e esses estudantes chineses do interior da China acabam por tirar um mês ou dois meses de aprendizagem da língua portuguesa em Macau. E muitos deles optam por vir a Portugal um ou dois meses para aprofundar mais a língua portuguesa. As nossas universidades em Macau, a Universidade de Macau, incluindo o Instituto Politécnico de Macau, têm protocolos assinados com algumas universidades de Lisboa e do Porto e de Coimbra, no sentido de haver uma troca de estudantes para intercâmbio de aprendizagem da língua portuguesa. Portanto, se pudermos compreender, o fórum, para além de ser uma plataforma de encontro de pessoas de língua portuguesa com a China, é um fórum de negócios, de empresas, mas também é um fórum de outras coisas, porque, por exemplo, deu origem aos jogos, a jogos da lusofonia ligados à China. Também tem uma parte de intercâmbio científico. Quando assinaram os planos de ação, porque foram realizados três edições das conferências ministeriais em 2003, 2006 e 2010, e cada vez que se realiza uma conferência ministerial, assinam um plano de ação que traça, portanto, a cooperação de vários domínios, no domínio do comércio, no domínio da área de infraestruturas, recursos naturais, mais da área de cultura, bem como na área de desenvolvimento de recursos humanos, ou seja, realização de cursos de formação ou colóquios, etc. Portanto, no campo cultural, o Fórum de Macau tem realizado anualmente a Semana Cultural da China e dos países de língua portuguesa. E, através do apoio logístico e financeiro do governo de Macau, nós já convidamos vários artistas de Portugal para fazer a sua atuação em Macau, para poder mostrar aos turistas que cada vez que se apresenta são dezenas de milhares de turistas que vão apreciar esses espetáculos. Além disso, nós temos vários organismos públicos de Macau, nomeadamente o Instituto Cultural de Macau, que tem convidado artistas portugueses. Por exemplo, da última vez que esteve a apresentação de jovens portugueses para apresentar algumas as suas canções e do fato de Macau. Os países da Cplp são países africanos, europeus, latino-americanos, no caso do Brasil, são diferentes. O Estado tem papéis diferentes em cada um deles. Nos casos o Estado é mais interventivo, noutros menos interventivo. Uns são, digamos assim, mais liberais, outros menos. Acha que as diferenças políticas entre os vários países têm prejudicado o diálogo das empresas ou não? Acho que não, porque estou a ver que os empresários de todos os países de linha portuguesa têm cada vez mais interesse em estreitar relações econômicas com a China, uma vez que todos nós sabemos que a China tem um desenvolvimento econômico bastante acelerado e tem as suas portas abertas para o mundo, principalmente para os países de linha portuguesa. E ainda me lembro em 2003 as trocas comerciais entre a China e os países e linha portuguesa não eram tão elevadas o seu valor e ainda na altura tinha uma meta de triplicar portanto as trocas comerciais. Eu penso que hoje esse valor já ultrapassaram mais ou seis ou sete vezes de valor. por outro lado há uma política da república da China em incentivar os empresários principalmente empresários de pequenas e médias empresas para sair da China para procurar novas oportunidades de investimento e é por isso que vão muitos Angola Brasil até ultimamente têm ido a Moçambique e também têm vindo a Portugal. Mas no caso chinês acha que é verdade que ainda é o Estado que impulsiona as empresas ou já há muitas empresas que vivem já sem necessitar do impulso do Estado? Os empresários da China têm já uma certa autonomia e têm muita iniciativa e principalmente os jovens empresários se fizer essa estatística normalmente são os empresários entre 30 e 40 anos que estão a desempenhar um papel muito importante e que são bastante ricos e que têm uma visão muito ampla e querem alargar mais os seus negócios atraindo empresários do estrangeiro ou tentando sair da China para procurar parceiros. Para além do contacto bilateral ou multilateral no Fórum o Fórum tem feito joint ventures de países da Cplp e da China noutros países ou não? Países da Cplp e da China associados em terceiros países ou não? Durante as nossas reuniões de trabalho principalmente por proposta dos embaixadores dos países de liga portuguesa gostaria que o Fórum pudesse dar apoio em termos de relações trilaterais não apenas China e um dos países de liga portuguesa e eu soube que há alguns casos em que uma empresa portuguesa juntou com uma empresa da China e da Angola está a construir algumas casas sociais em Angola e há algum nós temos um caso muito concreto em Macau que é uma empresa com sede em Macau e junta com os empresários da China está a investir nos sete países de liga portuguesa na área de aplicação financeira portanto isto são exemplos que está portanto a evidenciar e por outro lado nesses últimos anos após a constituição do Fórum de Macau temos havido solicitações de muitos empresários de Portugal a pedir informações para poder exportar os seus produtos para o interior da China um caso concreto que eu penso que é de sucesso é a fábrica de torrefação de café que é do investidor famado de Portugal que é o nosso amigo Vasco Pereira Coutinho que dentro de uns anos ele conseguiu instalar uma fábrica em Macau com benefícios fiscais concedidos pelo governo de Rayem utilizando o CEPA que é o Close Economic Partnership Arrangement assinado entre Macau e a República da China permitindo que o produto final que é o café feito em Macau pudesse entrar no vasto mercado da República da China sem pagar imposto a doaneiros portanto esse é um dos exemplos de sucesso dos empresários portugueses utilizando Macau como ponto de ligação para o interior da China porque nós temos muitos empresários que dão apoio e esses empresários são belingas conhecendo a língua chinesa facilita esses contatos estamos a aproximar-nos do fim queria-lhe só focar dois temas primeiro como sabe a China muitas vezes é olhada como um grande país em grande desenvolvimento mas as suas empresas são acusadas muitas vezes de usar práticas laborais que não são as mais modernas e que permitem por exemplo ter produtos muito baratos porque provavelmente as pessoas não são muito bem pagas acha que a China se está adaptar bem ao novo mundo em que no fundo os empresários precisam de respeitar os direitos dos trabalhadores as suas filiações eu acho que essa ideia tem que ser tem que ser alterada porque eu tenho muitos contactos com os grandes empresários da República da China principalmente as empresas que estão no grande delta do Rio das Pérolas ou seja as empresas que estão perto de Macau está a adoptar uma nova tecnologia de tal forma que consiga portanto garantir a permanência dos empresários dos trabalhadores dando-lhe um salário mais elevado e estão a fazer formação para os jovens de tal forma que eles possam continuar a ter os seus benefícios sociais dentro da empresa há uma tendência agora são os agricultores quererem regressar ao local do Rio para poder dar apoio na atividade do desenvolvimento da agricultura uma vez que a República da China está a dar mais incentivos o que eu gostaria de dizer que hoje em dia a mão de ovo na República da China é muito solicitada porque estão cada vez mais acompanhando as novas tecnologias e é por isso que havendo nova tecnologia há tendência de reduzir o número de trabalhadores e a República da China está fazendo um estudo global em termos de recolocação dos trabalhadores em toda parte da República da China eu não vejo nenhuma discriminação ou nenhuma exploração de mão de obra no interior da China pelo contrário estão cada vez mais respeitados como sabe a China está neste momento muito interessada em investir em Portugal tem investido enfim nós ouvimos falar dos grandes investimentos como por exemplo a entrada da da Sri Gorgias no capital da EDP o fórum tem tido algum papel no estudo digamos assim do mercado português por parte das empresas chinesas ou não tem nada a ver com isso? Eu gostaria de dizer que nós do fórum para a cooperação econômica temos um representante que é delegada de Portugal dentro do secretariado permanente que exerce ao mesmo tempo as funções da AICEP e cada vez que nós temos atividade ela vai conosco também para o interior da China para fazer a promoção e oportunidades de investimento de Portugal nós também fazemos e verificamos que os chineses estão a ter cada vez mais interesse em investir em Portugal e esta vez nós trouxemos alguns que estão interessados em investir na área da imobiliária porque parece-nos que os preços são acessíveis quando comparadas com as grandes cidades da China nomeadamente Hong Kong Macau Xangai e Pequena é uma boa altura para portanto desenvolver nesta nota de otimismo quero agradecer-lhe desejar-lhe um bom regresso a Macau e gostei muito muito obrigado e vamos à segunda parte do programa agora com o Nuno já regressado do Museu de Macau gostaste? gostei muito e sei que também estiveste há pouco tempo em Macau e o Macau é verdadeiro o Museu vale a pena e gostava o Museu vale a pena vale imenso a pena é a história no fundo que está lá e tu pelos vistos não viste tanto dessa história no Macau dos dias de hoje não, eu vi a parte moderna eu vi que Macau que modernizou e basicamente o que é Macau hoje em dia é um gigantesco casino é uma coisa fabulosa aquilo sempre foi mas com 26 hotéis de luxo todos eles casinos fui à estátua de Camões fui à estátua de Camões coitadinho vi as placas com os nomes em português embora os chineses não falem nem português muitos deles têm dificuldade até a falar em inglês tiveste com muitos maqueenses ou seja, chineses tive alguns maqueenses e fiquei impressionadíssimo com aquilo porque realmente Macau hoje em dia é um território o tamanho do Seixal que tem 27 hotéis de luxo um dos quais com 3 mil quartos tudo dedicado ao jogo tem uma economia riquíssima estão a nadar em dinheiro por assim dizer tem 5 vezes o rendimento que tem Las Vegas tudo proveniente do jogo come-se lindamente isso comi lindamente tudo chinês, tardes e italianos e foste ao porto interior aos restaurantes portugueses também fui a vários restaurantes portugueses onde comi melhor do que como cá em Portugal é verdade sinceramente os chineses ligam imenso à comida e aquilo realmente é uma coisa notável as ilhas já não existem porque elas agora entretanto Coluan e Taipei agora estão juntas num território que eles construíram andei por lá fui ver essa parte toda tive uma viagem muito agradável 10 dias fiquei impressionadíssimo na realidade com o facto que para já o chinês é um jogador infiltrado portanto viste aquela gente toda a vir nos férries com os saquinhos de dinheiro 33 mil por dia atravessam a pé da China para Macau 33 mil por dia dos quais vão todos jogar foste às portas do cerco que do outro lado tens do raio que é uma das zonas desenvolvidas da China porque tu estás ali também já ao pé da China rica que desenvolveu-se pós Macau não é pós Macau Macau teve um papel de levar prosperidade no fundo ao resto da China e de fazer com que os chineses perceberem o que é o estilo ocidental de vida é o único sítio da China onde eles deixam jogar oficialmente Hong Kong não é um centro de jogo e na China não há centro de jogo só em Macau é que há e realmente aquilo é notável quer dizer é uma coisa que a gente fica é uma experiência estranha porque tirando Las Vegas e Las Vegas tem tem outras coisas o ocidental é um bocado diferente em Las Vegas como tu sabes há dois grupos permanentes o ciclo de Soleil por exemplo sempre a funcionar o chinês tinha um em Macau que ao fim de dois anos fechou porque ninguém ia ver porque eles não estão interessados os espetáculos eles não estão interessados a ir a jogar basicamente tudo aquilo fechou Martim de qualquer maneira trazia-te a proposta da China que todos os dois reconhecemos que a China é uma enfim é ainda um mistério para nós mas é um mistério que vai impactar na nossa vida no futuro olha e queria trazer um livro muito curioso chamado Recordações de Cinco Continentes publicado pelo Instituto Diplomático Português o autor é um chinês chamado Xin Zihing já foi embaixadora em Lisboa já foi embaixadora em Londres já foi embaixadora no fundo em Cinco Continentes portanto ele traz as histórias de um chinês político porque ele é um homem enfim da alta craveira dentro do Estado Chinês quais são as observações que ele faz sobre a Europa sobre os Estados Unidos sobre os outros países asiáticos é um livro muito interessante talvez nos faça rever nós vistos por um chinês nós vistos por um chinês o livro está muito bem traduzido a parte dele sobre Portugal é muito interessante eu não vou adiantar mas Recordações de Cinco Continentes do embaixador Shen Zihing que é um livro eu acho exemplar ainda por cima pequenino lê-se bem não tem coisas inúteis os chineses também têm essa coisa os chineses gostam de se concentrar naquilo que é essencial não perdem muito tempo não perdem muito tempo e são dito descobri que contrariamente ao que eu pensava que eles eram um bocadinho como nós isto é a gente diz às 10 aparece às 14 não, não, não são rigorosíssimos na hora eles são suiço alemães são rigorosíssimos em tudo é um bocadinho difícil construir aquilo que eles construíram praticamente do nada e depois do desastre que foi a Revolução do Mau construir depois disso um grande Estado não sendo rigorosos matematicamente eu acho que até seguem um bocadinho demais e são rígidos e são rígidos olha outro país que como tu sabes na Ásia que está a celebrar um ano de grandes catástrofos foi o Japão o Japão foi assolado por uma crise nuclear por um terremoto por um tsunami e eu trago daqui o último número do Magazine Literaire que é uma revista francesa de literatura só sobre a literatura japonesa banda desenhada os grandes autores japoneses porque é que a banda desenhada japonesa é tão diferente da nossa porque é que os motivos deles são tão e tão popular eles são um bocado fanáticos pela banda chinesa pela banda desenhada e depois os grandes autores japoneses desde o Yukio Mishima o homem que se suicidou enfim para mostrar um exemplo daquilo que devia ser a verdadeira vida até escritores mais à esquerda mais à direita mais nacionalistas de qualquer maneira um livro uma revista muito bonita muito interessante sobre a literatura japonesa que celebra um país que infelizmente há um ano sofreu uma grande catástrofos e depois eu sei que tu gostas mais ou menos não gostas muito de banda desenhada mas terá que terá que terá que terá que uma coleção exemplar mas só da boa banda desenhada porque cada uma boa sai em países a japonesa é boa a japonesa tem grande depende do que é que tu procuras bom desenho eu não consigo ler uma boa de banda desenhada que não tenha bom desenho eu tenho a impressão que as bandas desenhadas japonesas têm meninas muito provocantes isso é verdade ou não? não tem caras eu não consigo fazer a cara como nós eu estava lá mais do corpo são provocantes muitos do que eu tenho visto são um bocadinho um bocadinho artificiais em muitas coisas parecem bonecos bonecos exatamente pronto de qualquer maneira esta série é uma série de história alternativa o que é que teria acontecido se os alemães tivessem ganho a primeira guerra mundial o que é que teria acontecido se o Cesar da Rússia fosse morto se a Rússia tivesse falhado tivesse falhado ou se o Cesar tivesse sido morto por um agitador francês pago pelas autoridades francesas e esta coleção chama-se Jorges cada volume é sobre um episódio da história se tivesse acontecido de outra maneira com um desenhador diferente sempre está muito bem desenhado tens personagens que vão em francês mas eu acho que mais tarde ou mais cedo vai sair tens o Outubro Negro Setembro Vermelho tens aqui o exército alemão a desfilar debaixo do Arte do Triunfo aconteceu na Segunda Guerra mas isto é na Primeira Guerra isto tens o que é que aconteceria se por exemplo em vez de ser o presidente de Kennedy ia ser morto tivesse sido o Nixon e quem é que poderia estar por trás de uma conspiração e depois tens um por exemplo que aconteceria se o Maio de 68 tivesse tido sucesso e se a França de repente fosse dominada por uma série de grupos de extrema esquerda que se combatiam entre eles e de repente aparece uma pessoa no meio misteriosa chamada Jacques Chirac nesta altura tinha 20 anos e que aparece como uma pessoa paga pelos americanos para fazer coisas sinistras dentro da França já há sete já há sete eu só trouxe aqui quatro mas para quem gosta de história porque tudo isto é baseado em factos reais só depois há um twist quer dizer há uma alteração de algumas circunstâncias e de repente tudo isto se transforma da imaginação então e a música? a música falámos da China falámos do Oriente trago-te um grupo chamada Tabla Ras ou seja esqueceres tudo o que aprendeste até agora e reconstruís a música com base no Ocidente o Ocidente aqui é o Bella Fleck que é um tocador de banjo um grande tocador de banjo americano de origem húngara depois indianos chineses e tudo isto vai dar o Water Lily diga-me a confusão chinês indiano americano mas vais ver que a música em si não é confusa tem coerência e mostra que há uma espécie de um contínuo entre Ocidente e Oriente no Water Lily Acoustics portanto Tabla Ras do Bella Fleck com músicos chineses e indianos isto chama-se O Sonho do Imperador O Sonho do Imperador o Oriente e o Ocidente em música a terminar o programa desta semana já sabe se quiser consultar estas sugestões do Nuno tanto nos livros como no áudio pode aceder ao nosso site em cicnoticias.sapo.pt e pode também escrever-nos o nosso endereço eletrónico é sdn.sic.pt nós voltaremos para a semana que vem Música Música A CIDADE NO BRASIL